Desejamos que a segurança seja prestada da melhor qualidade possível. Já tem ditado popular, onde diz que deu nas colas capacitadas, as capacidades escolhidas. Você é o único da função hoje de chefe aqui da nossa Polícia Federal. Eu tenho certeza absoluta que como escolhido, para toda capacidade necessária para gerenciar, não só aqui no município de Caxias, mas toda a regional, que depende hoje da Força Policial. Quero colocar o município de Caxias em disposição, aqui no estágio, na função de prefeito, executivo. Sempre tentamos colaborar em tudo que seríamos procurados e com as possuições proporcionais. Eu entendo, e só acho que isso só pode não funcionar, isso só deve funcionar, se tiver uma união conjunto, para sempre proporcionar quem está lá fora, que nem sabe o que está acontecendo aqui dentro. Mas proporcionar uma segurança de qualidade. Eu tenho certeza que você vem com esse propósito. que vem para cá, para se dedicar com a sua família, que vem para cá, para se entregar, para que possa realmente proporcionar todos os olhos do que nós desejamos. Porque eu vim para cá, para ser um prefeito, para ser um prefeito, para dar boas vidas. Colocar todas as pessoas com o público, a sua exposição naquilo que for para si. Para que essa parceria respeitada, para que essa parceria, acima de tudo, possa enaltecer aquele que mais precisa da gente, que é a população da nossa regional, da nossa cidade, e todas as cidades, simplesmente. Se você acolhedor, a cidade de Caxias, como disse que o Ronaldo, que é um prefeito da minha gente, veio para cá, passou alguns anos, sai daqui e pode ser presente que devia voltar. Sabe que foi acolhedor, a cidade de Caxias sempre foi assim, em todos os aspectos, as pessoas que foram aqui passam, sempre, isso de perto, é um povo totalmente acolhedor. Como a cidade de desenvolvimento tem seus problemas, não tem que dizer que não tem tempo, são dezenas do mundo. Eu tenho certeza que o senhor vim para cá, para ajudar a contorná-los, ajudar a resolver, passar para seguir, o deserto brasileiro, para a força da Polícia Militada, para seguir, a Vale Municipal, todos os órgãos que tangem segurança pública, irá conduzir um trabalho mais tempo. E a minhaventura, se puder ser útil de uma forma, a mulher contribuir, estará presente na sua administração, desejando sempre por vidas. E, meu Deus, que abençoe a sua gestão, que abençoe a sua vida, porque precisa de bênção também. São funções que são vistas, de certa forma, com boa visão, são pessoas que querem o mal de vocês. Então, que Deus possa abençoar e possa conduzir para que as decisões sejam tomadas, para que as melhores decisões sejam tomadas, e que ele possa propiciar, realmente, a municípios de Caxias, toda a regional, essa segunda igualdade. Parabéns, sucesso, e que Deus abençoe a sua gestão, a sua nova jornada.